A Cooperativa dos Artistas de Gaia, a Federação das Coletividades de Gaia e a FEDAPA Gaia juntaram-se para promover um jantar de efetividade e reconhecimento ao Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues. O restaurante da Quinta da Bolsinha foi escolhido para albergar, a 30 de Março, data de aniversário do homenageado, cerca de 250 pessoas dos mais diversos setores da sociedade. A iniciativa, coorganizada por três instituições gaienses, surgiu, segundo César Oliveira, de forma espontânea e genuína. Reconhecermos que estamos à frente das instituições, que representamos muita gente, muitas centenas de pessoas e milhares, e essas centenas de milhares de pessoas têm que ter interlocutores que possam chegar às pessoas visadas os seus sentimentos. E o caso foi uma coisa muito espontânea, a propósito dos anos dele, que hoje faz, e que completa 46 anos, a propósito dos anos dele, que normalmente são sempre festejados em círculos mais fechados, mas nós, ao termos conhecimento disso mesmo, e disso mesmo, nós também pertencemos àquilo que é o sentimento de proximidade do Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues. E, como tal, aí surgiu essa espontaneidade de querermos também partilhar com ele a nossa alegria do dia e desejar-lhe felicidades, e, naturalmente, aquilo que nós referimos como tema central desta iniciativa, que é a afetividade e o agradecimento. Portanto, são dois sentimentos que as pessoas têm que ter, como cidadãos, mas quem está a liderar instituições e quem representa pessoas tem que ter esse cuidado especial. Os organizadores afastaram a existência de intenções políticas por trás do evento, apesar de homenageado e vários convidados serem desse mundo, como garantiu o Presidente da Fé da Apagaia, Carlos Gonçalves. Bom, primeiro não vimos como um momento político, vimos-lo exatamente como entendemos chamar, um momento de afetividade e de reconhecimento. E, nessa medida, o professor Eduardo Vítor, sendo nós atores na área da educação, intervenientes nessa área, tem sido uma pessoa, desde que assumiu a atual Câmara, assumiu também o ploro da educação, e foi sempre um homem atento e interveniente na área da educação. E, nessa medida, tem sabido ouvir os pais, e, portanto, a nossa presença aqui e a nossa coajuda na organização desta iniciativa é esse reconhecimento. Não quer dizer, obviamente, que esteja de acordo com aquilo que as associações de pais vão reclamando e vão dizendo, mas é, tem sido sempre atento, participa nas reuniões com as associações, ouve os pais, e, portanto, nessa medida, aquilo, como eu disse na minha intervenção, é apenas um reconhecimento de alguém que sabe ouvir e que quer o melhor para a educação e acha que não tem as respostas todas e, portanto, procura ouvir outros atores também. Depois de jantar, houve lugar a discursos, bolo de aniversário, tal como obrigava a data, e a uma prenda. A peça oferecida da responsabilidade dos artistas de Gaia deixa antever a continuidade de Eduardo Vítor à frente dos destinos da autarquia. Eu acho que o Presidente retratou muito bem o significado daquela peça. O Guia de Gaia põe as raízes, uma espécie de árvore que está a crescer, a desenvolver, que não se sabe muito bem até onde vai parar. Pode ser até dar uma certa impressão de ilimitado, sem fim. E, por outro lado, com pessoas que são misto de pessoas, misto de rostos humanos, mas, ao menos no tempo, são uma espécie de árvores que estão aqui e que representa várias gerações, desde o mais velho, o avô, o pai e o neto. E, portanto, é o que faz as grandes cidades e as pequenas cidades. E, portanto, isto é uma espécie de homenagem à Vila Nova de Gaia e, naturalmente, a um autarca que tem feito muito pelo Conselho de Gaia. Para o aniversariante, mais do que uma homenagem, o jantar foi visto como uma distinção no trabalho feito durante o mandato. Eu olhei para este momento mais do que como uma homenagem, como um momento de balanço, na verdade. Eu acho que há muita gente que, num momento inicial do próprio mandato, olhava para as dificuldades e eram muitas as dificuldades financeiras, e não só, que nós tínhamos e dizia isto vai ser uma tormenta. Mas a verdade é que nós conseguimos superar obstáculos, conseguimos pôr as pessoas a dar as mãos às instituições, num trabalho que é muito de rede. A Câmara perdeu o protagonismo no sentido de que não temos que ser vedetas, temos é que estar em conjunto a trabalhar num espírito de unidade. Eu julgo que foi muito isso que esteve aqui presente, com pessoas das mais variadas áreas, num momento que é muito pessoal, que é o momento de aniversário, mas que eu acho que foi importante para as pessoas partilharem comigo, mas foi sobretudo muito importante para mim sentir esta afetividade e este carinho das pessoas. Cerca de 250 pessoas mostraram a sua afetividade e reconhecimento a Eduardo Vítor Rodrigues. Obrigado. 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 Obrigado.